Assim como Sonic 2, Sonic Frontiers também fez uma participação especial na The Game Awards. Finalmente temos notícias sobre esse jogo e chegou a hora de avaliar tudo o que está por vir. Vem comigo! E aí galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Tronic, e bem galera! No vídeo de hoje, como prometido, estou aqui para trazer para vocês a análise completa do trailer e todas as informações que temos do mais novo jogo do Ouriço, o Sonic Frontiers. Vou falar minha opinião e coisas que saíram fora a parte do trailer, então fiquem atentos porque isso é bem importante. Aproveitem, deixem seu like e me digam o que vocês esperam para o jogo. Estão ansiosos? Eu convido vocês a se inscreverem porque sempre que tiverem novidades de Sonic Frontiers, eu trarei para vocês. Detalhe que eu já fiz um vídeo de análise de outro anúncio da The Game Awards, que foi o tão aguardado trailer do filme de Sonic 2. Vejam lá porque está muito completo, o link está no card. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. O trailer do Frontiers começa com o Sonic correndo aparentemente pelo mesmo local que ele estava no primeiro teaser, dessa vez mostrando seu rosto normalmente. E algo começa a persegui-lo por baixo da terra. E logo, alguns projetos estranhos são disparados. Quando o Sonic tenta fugir disso, é possível ouvir uma voz que chama por Sonic dizendo Sonic, over here! Ou Sonic, por aqui! Por alguma razão, essa voz me pareceu muito com a do Tails. E a única coisa que eu consigo imaginar se não fosse o Tails, seria a tal garota fantasma mencionada em Vazamentos Passados. Porém, quando algumas pessoas foram assistir o vídeo com legenda, meio que foi mostrado que a pessoa que fala com o Sonic é a Amy. E isso foi estranho porque eu tentei comparar as duas vozes e não parece tanto com ela. Apesar que eu não descarto a possibilidade, mas eu pessoalmente acho que não é a Amy. Mas enfim, continuando. Sonic desvia seu caminho seguindo a voz e um desses mísseis estranhos quase acerta ele, causando uma explosão roxa barra rosa que causa aquele efeito meio digitalizado que vimos no primeiro trailer, com o boost do Sonic. Ele continua correndo e para em um penhasco, onde é possível vê-lo calmamente de corpo inteiro, observando alguma coisa. E daí temos o vislumbre de como o jogo está visualmente. E eu devo dizer que o cenário desse jogo está fabuloso. É tudo muito lindo. Eles fizeram uso da Hedgehog Engine 2 e ela combinou 100% com esses cenários realistas. Não tem do que reclamar. Visualmente falando, eu diria que esse jogo tem muito potencial para bater de frente com o Unleashed, considerado por muitos, e por mim também, como o jogo mais bonito da franquia. E mostrando o cenário e a cena do Sonic olhando para essa paisagem, só confirma que o jogo será assim, open world, como já dito nos vazamentos anteriores. Temos todo tipo de cenário. Campos abertos, montes, pântanos, campos floridos, desertos, florestas, penhascos e tudo isso. Daí, depois de mostrar alguns dos lugares, mostra o Sonic cara a cara com um tipo de vilão colossal e gigante. Totalmente tecnológico. Não dá para ver com exatidão a sua aparência, só dá para ver que é algo enorme e tecnológico. Eu poderia dizer que isso é um tipo de perna, mas se eu não sei nem o que é, eu não tenho como falar isso. O nome do jogo foi confirmado como Sonic Frontiers e o jogo será lançado no Natal do próximo ano. Resumindo, daqui a um ano. Agora falando um pouco sobre todas as informações que saíram após o lançamento do trailer. E falando um pouco mais das minhas impressões. Alguns minutos depois do trailer, um outro vídeo foi disponibilizado, mostrando mais cenários e alguns já mostrados antes, mas com mais duração. Eu devo dizer que quando eu imaginava o Sonic correndo livremente por um open world, o cenário que ele estava era exatamente igual à floresta e os campos abertos que mostraram nos vídeos. Tá muito igual a como eu esperava e imaginava. E é fabuloso, é incrível o quão igual tá a como eu imaginava que seria. Detalhe que com o lançamento do trailer, lembra que eu disse que tinham feito um site de Sonic Frontiers? Pois é, ele também foi disponibilizado para o público. Lá temos o nome do próprio jogo, obviamente. Algumas screenshots que já foram mostradas no trailer. E uma pequena sinopse com várias informações. Em Sonic Frontiers, o nêmesis de muito tempo do Sonic, Dr. Eggman, descobre uma tecnologia ancestral nas ilhas de Starfall. E tenta instalar o seu programa de inteligência artificial, SAGE, para hackeá-la e tomá-la para si. Mas há mais sobre essa tecnologia que ele não percebe. E não intencionalmente, as consequências começam a aparecer. Sonic deve correr contra o tempo para descobrir a verdade, salvar seus amigos e talvez até salvar ele próprio ao mesmo tempo. Fecha aspas. Essa é a sinopse do jogo. Isso bate muito com os vazamentos que diziam que havia mais de uma ilha. E que haveria algo chamado cyberspaço. Combina muito com o tema. Apesar deles não terem confirmado o cyberspaço nesse trailer. Mas dá pra imaginar sim que teremos algo assim. Dá pra ver no trailer também que o local é bem antigo com ruínas e tudo mais. Com a principal ameaça sendo algo mais tecnológico. Os vazamentos sobre o jogo ser open world estavam certos. Que na verdade todos diziam isso. E eu percebi que com tudo que foi mostrado, ele tem muito vibe estilo anos 2000. Tipo Sonic Unleashed ou Sonic and the Black Knight. O fato do Sonic enfrentar algo colossal que não é o Eggman, meio que só reforça esse pensamento. Um detalhe simples, mas que eu acho bem legal, é que no lugar de chamar open world, ou seja, mundo aberto. A SEGA quer chamar de open zone, ou seja, zona aberta. E por mais que seja um negócio simples, eu achei bem legal ter essa forma própria de chamar. E não ficou ruim, ficou bom. Uma coisa também que vale a pena ressaltar, é que no trailer mostrou tanto como o jogo está visualmente. E a parte da animação foi feita pela Marza. Eu nem preciso ressaltar o quanto eles são bons em fazer Sonic em CGI, não é? A única coisa que eu espero é que possamos ter algumas cutscenes em CG dessa mesma forma. E que não seja algo que nem o Forces foi, no qual todo o CGI foi só para os trailers. E no jogo, nada. Mas eu espero muito que a Marza faça algum trabalho dentro do jogo em si. Eu admito que nesse projeto só teve duas coisas que me deixaram com o pé um pouco atrás. Quando o trailer do jogo saiu, saíram também duas notícias. Uma da Game Informer sobre o jogo, e outra sendo uma entrevista com o Takashi Zuka. O site da Game Informer disse que o jogo estava sendo produzido pela Sonic Team do Japão, e sendo liderado pelo mesmo diretor de Sonic Lost World e Sonic Frontiers, Morio Kishimoto. Isso me preocupa um pouco, já que o cara foi diretor desses dois jogos. Então, é, não dá pra saber o que vem por aí. Apesar que depois de ter conversado um pouco sobre isso, eu pude ver que as propostas dele realmente são boas. Conceitualmente, o Sonic Lost World e o Sonic Unleashed são bons jogos, mas eles não foram bem implementados. E enfim, eu pude ver que as propostas dele são boas de fato, e ele vai ter uma certa ajuda para implementar suas ideias dessa vez. E são pessoas realmente boas, acreditem. Então, isso me deixa um pouco mais tranquilo. E a outra coisa que me incomodou, apesar de não ter sido tanto, foi o uso do mesmo modelo do Sonic e do Sonic Forces. Eu prefiro bem mais o modelo do Sonic do Generations e do Unleashed. Mas, o que me aliviou mais, é que o Sonic não tem aquela coloração azul clara, e voltou a ter aquele azul escuro intenso de sempre, deixando ele muitas vezes mais bonito. Também tivemos uma entrevista com o Takashi Zuka, onde ele disse que o jogo é um grande passo para o futuro da franquia, e que o jogo vai ter uma gameplay envolvente que vai agradar os fãs de longa data e os entusiastas de aventura e ação. Vai ser um estilo novo de gameplay para Sonic, nos permitindo usufruir das habilidades do personagem em um mundo aberto. E outra notícia boa vindo junto com o jogo é que, adivinhem quem vai cuidar da história? Isso mesmo, o fucking Ian Flynn. Meu amigo, isso aumentou minhas expectativas em 300% para a história do jogo. Quem me conhece há algum tempo, sabe o quanto eu já falei desse cara aqui no canal. E se tem alguém merecedor para trazer uma história de qualidade de Sonic para a gente, esse alguém é ele. Eu estou muito feliz com isso. E parando para explicar um pouco mais sobre isso, o tal do Kishimoto lá que eu falei, vai meio que dar as ideias e conceitos do jogo. E o Ian e mais outra pessoa que eu não lembro o nome agora, vão meio que direcionar o que é bom para a história, o que não é, o que pode melhorar e o que não. Enfim, meio que vai ser dado uma ideia, um conceito, e o Ian meio que vai ter que aproveitar aquilo para tornar isso numa boa história. Algo que ele já faz com maestria. E no momento, eu só quero ter o vislumbre de como está a história para poder confirmar isso para vocês. Mas, ter um jogo com o vibe dos anos 2000, com um escritor como Ian Flynn no meio, eu não tenho dúvidas de que tem coisa boa vindo por aí. Um outro detalhe também, e que quem joga em PC vai ficar muito feliz, é que o jogo já está na Steam. Sim, o jogo vai ser lançado na Steam e já está lá para ser adicionado à lista de desejos. Essa notícia me alegrou demais. Quanto ao jogo em si, Open World é um conceito muito bom para ser usado com Sonic. Mas, tem um jeito certo de fazer isso. Esse vai ser um novo estilo de gameplay, então vamos ter que ver o que vem por aí, antes de fazer qualquer coisa. Até agora, temos a sinopse do jogo, o que eu achei bem ok. É uma premissa boa. Tem muito cara de jogo dos anos 2000, quando tinha o vilão principal além do Eggman. E vai ser bom ver isso de novo depois de tanto tempo, porque jogos assim, muitos deles eu acho que não se tornaram o que poderiam ser por causa de algum probleminha ou outro. Algo como ruxar a produção ou coisa assim. Sonic Adventure 1 e 2 está aí de prova. Sonic 2006 teve uma história ótima, mas carece de gameplay justamente por ter sido ruxado. Sonic Unleashed é um jogo muito reconhecido hoje em dia, apesar do Eryhog. Obviamente que algumas dessas coisas são mais opiniões minhas mesmo. Mas, todos eles tiveram algo que meio que atrapalhava o resultado de certa forma. Todos eles seriam jogos incríveis. Mas, por conta de um detalhe ou outro, eles acabaram falhando em seu lançamento. Se eles fizerem tudo nos conformes dessa vez, eu nem me preocupo em dizer que temos um jogo fenomenal vindo aí. Aqui, basta que eles aprendam com os erros e se dediquem. Diz aí se não vai ser bom acabar com a mesma fórmula repetitiva de Final Boss dos últimos anos e ter o Super Sonic de volta. Enfim, essa é a minha opinião, tá galera? Acho que vai ser um jogo bom, pelo menos tem tudo pra ser, mas eu acredito sim que podemos ter um sucesso vindo aí. E agora eu quero saber qual a opinião de vocês, o que vocês esperam pra esse jogo. Tão hypados? Deixem aí nos comentários, deixe seu like para ajudar o vídeo e se inscreva para receber mais conteúdo como esse, já que assim que surgirem novidades sobre Sonic Frontiers, eu trarei pra vocês. Então, fiquem ligados. Ative o sininho pra receber as notificações de vídeos novos, porque isso é coisa de fã. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e foi. Tchau, tchau.